salve salve galera meu nome é Júlio, eu sou o Instituto de Salto do Flanquim Boituba Centro Nacional de Paraquedismo, hoje é sábado, o dia tá incrível e essa aqui é a Natacha aí, Natacha, tudo bom? Beleza! Conta aí que você veio a plantar aí hoje? Saltar, né? Saltar da onde? Saltar de cada, de cada livre. Vê se tá caladinho, né? Isso mesmo. Todo no pé de altura? Ai ai ai, quem que veio que você? Conta pra mim. Meio meu namorido, Cláudio. Namorido, e aí beleza? Tudo certo aí? Graças a Deus. Que que foi essa ideia maluca? Foi minha. Sua? Foi, foi uma surpresa pra ele. Na volta aí o caramba! E aí 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 E *** E aí Isso aí, bem-vindo à Queda Livre, bem-vindo ao paraquedismo, os dois, bem-vindo à terra, né? Obrigada. Maneiro, direto desse céuzão, maneiro pra caramba, Queda Livre, Boituba, Brasil, vai, vai, vai. Vai, vai.